Muito bem, nós estamos de volta com mais notícia boa pra você aqui no programa Ressoar. E atenção, olha, pra celebrar os 20 anos da Casa Roupe, instituição que apoia crianças e adolescentes com câncer e transplantados de medula óssea, fígado e rins, uma grande festa aconteceu. Reunindo artistas, autoridades, empresários e inúmeras personalidades que participaram dessa trajetória e contribuíram com as ações durante essas duas décadas. A Casa Roupe eu conheço e é realmente um evento muito especial. Vamos ver juntos? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu me tornei voluntária da Casa Roupe através de uma pessoa amiga e o trabalho de voluntariado, na verdade, ele ajuda a gente. A consequência de ajudar as pessoas que estão internadas, que precisam, claro que acontece, mas na verdade quem é ajudado somos nós. Eu trabalho numa empresa familiar, a nossa empresa tem mais de 47 anos no mercado e a gente sempre quis ir atrás de um lugar onde a gente conseguisse participar mais de responsabilidade social, ajudar alguém, dar apoio. E aí foi aí que a gente conheceu a Casa Roupe. Espero que tenham mais de 20 anos pela frente. A gente está aqui para ajudar e espero que só tenha muito sucesso e muito mais colaboradores e apoiadores nessa história. Nós gostaríamos que o Brasil ajudasse a Casa Roupe porque ela é sozinha, ela trabalha com o apoio das pessoas. As pessoas podem até conseguir pagar um leito para o doente que estava só a dois mil reais ou então fazer qualquer contribuição mensal se dirigindo à Casa Roupe. Procure na Roupe o nosso e-mail e participe. Muito obrigada pelo carinho. Mas é um trabalho que foi iniciado há mais de 20 anos e realmente foi um trabalho muito bonito e a Cláudia merece parabéns pelo que ela faz. É uma coisa que a gente fica feliz em ver as crianças saindo saudáveis, saindo com saúde. Olha, dar os parabéns à Cláudia, ao Bonfilioli, a toda a equipe aqui dessa casa maravilhosa. Não são 20 dias, são 20 anos de amor. O câncer é uma doença difícil, ela é curável, mas ela é dura. Agora, você imagine numa criança que está começando a vida, a dificuldade que é. Então a Casa Roupe acolhe, acolhe as crianças com câncer, os adolescentes, acolhe a família. Muita gente de longe vem para São Paulo, não tem onde ficar, não tem como se locomover. Então é um trabalho maravilhoso. E nós ficamos muito felizes de ser parceiros aqui da Casa Roupe. Quando a gente ajuda o próximo, o maior beneficiado somos nós, né? Porque a única riqueza que vamos levar dessa vida é o amor ao próximo, é servir, ajudar as pessoas. Então, alguém que tenha algum problema, procure fazer um trabalho social que vai ser feliz. Eu acho que toda razão da vida e da gente ganhar dinheiro é a gente agradecer tudo que a gente tem de bom. A forma que eu achei de agradecer é sendo uma pequena pessoa que ajuda um pouquinho a Casa Roupe. Com um pouquinho você consegue manter a Casa Roupe. São crianças maravilhosas que precisam do nosso apoio. Obrigada, parabéns Casa Roupe e obrigada por me permitir ajudar vocês. Obrigada. Quem não conhece a Casa Roupe tem que conhecer. A Casa Roupe faz um trabalho de ajuda para as pessoas que fazem tratamento contra câncer. As crianças, eles dão apoio à família. Então, vale a pena. Porque no momento que uma família está passando por um tratamento, é muito doloroso. Então, as pessoas que não conhecem, deviam conhecer e quando puder ajudar, ajudar porque é um momento que ninguém gosta de passar. Então, quem puder ajudar, tem que ajudar. É muito bonito, com um trabalho lindo que eles fazem. Todas as comemorações eu vim. Agora, essa é muito especial. E de fato, são uns 20 anos. Todas as vezes que eu e a Fernanda, minha esposa, viemos, a gente teve sempre, não é só o evento beneficente. A gente sente que aqui realmente é diferente. A acolhida, o abraço, a gente sabe que é de verdade. E o mundo está faltando pessoas de verdade e eventos de verdade. E aqui, com certeza absoluta, é de muita verdade. Então, a gente faz... A gente, na realidade, é privilegiado por ser convidado e por poder ver esse evento tão carinhoso. Essa acho que é a palavra mais exata para o Hulk. Carinhoso. Ah, é uma frente do meu trabalho que eu amo, que eu adoro. Especialmente quando eu posso, com o meu trabalho, com essa sementinha, ajudar uma instituição séria como essa que a gente está ajudando hoje, que é a Casa Roupe, completando seus 20 anos. E é uma delícia, porque você tem ali... Eu acho que é como o cantor quando faz show, né? Você tem ali o contato direto com o público, se a pessoa gostou, ela já sorri para você, ela acompanha o que você está falando. É muito legal, é um privilégio. A gente está junto nessa luta, que pode contar comigo, que nós vamos ainda conquistar muito mais. Que esses 20 anos são apenas o início de uma longa jornada, a gente sabe disso. A gente vence as lutas, não venceu a guerra. Eu espero que não esteja tão longe, eu espero que a gente não demore mais 20 anos para vencer essa guerra, que a ciência possa avançar, que a medicina possa descobrir, se não a cura total, pelo menos uma cura que possa dar uma qualidade de vida melhor, para que as pessoas possam prolongar mais a vida e tenham uma condição melhor de poder sobreviver. Porque o sofrimento de quem teve ou tem a doença é enorme. Então, ela sabe que ela não está sozinha e que ela pode contar com a ajuda de todos nós. Mais forte, gente, uma salva de palmas para essas pessoas que fazem a disponibilidade no nosso país, na escola dos seres humanos, que elas passam. Muito obrigada a todos vocês. É um prazer estar aqui. E não tenho nem como descrever a emoção que eu tenho realmente de estar aqui hoje, de poder hoje estar representando a minha irmã. Porque a minha irmã, Angelina Muniz, é que é a real colaboradora e doadora, porque ela é realmente uma pessoa que gosta de fazer ao bem. Então, eu acho que quem está aí assistindo a gente tem que doar. Você não pode nem olhar, pensar. Você tem que doar, porque você doando, com certeza, isso vai vir em dobro para você. A Casa Roupe, além de trazer esse retorno para eles, o que traz para a gente de volta a felicidade, é muito satisfatória. São quase dois anos que eu estou com eles. Eu espero, assim, poder ajudar o resto da minha vida. E quem puder ajudar, que seja um moletom, que seja qualquer coisa, e visitar essas crianças, vocês não têm ideia como vocês vão ficar felizes demais. Porque além de muito sérios, comprometidos, eu acho que o que está... eu acho, não, eu acredito que o que está faltando... As pessoas, elas realmente precisam conhecer o trabalho bacana dessa instituição. E quando eu fui até lá, conheci o trabalho deles, eu fiquei realmente bastante surpresa. Então, as pessoas precisam conhecer. Eu acho que ressoar a Casa Roupe e tantas outras, instituições, é isso. Como disse o governador Geraldo Alckmin, quando você encontra uma pessoa de valor, você tem que honrá-la, ajudá-la e sair propagando o trabalho que ela faz, porque realmente a gente precisa de seres humanos assim. Então, eu fico feliz, fico feliz, que de alguma... humildemente, eu e alguns artistas, colaboramos minimamente para um trabalho tão grandioso, né, cara? Fico feliz. Fico feliz. Fico feliz. Fico feliz. Fico feliz. Só agradecer. O trabalho que eles fazem, a Rosana Benes sempre pilotando tudo, conversa com todo mundo, ajuda todo mundo. É só chamar que eu tô nessa. Feliz aniversário, Casa Roupe, 20 anos. Feliz aniversário, Casa Roupe, 20 anos. Há 20 anos, comemorando, junto com os nossos parceiros, que sempre estiveram conosco nessa longa jornada de luta, na verdade. Esse ano tá bastante difícil, né, todo mundo sabe. Nós estamos numa batalha bastante grande para manter os serviços que nós já realizamos e temos aperfeiçoado ao longo desses 20 anos, né? Estamos com uma necessidade grande de construir um novo núcleo para atender novas demandas, principalmente de transplantados e adolescentes que precisam vir esporadicamente para os controles dos tratamentos e também abrir outras vagas para outras crianças novas que chegam na atual Casa Roupe. Vocês aí que estão nos assistindo, entrem no nosso site www.casaroupe.org.br vai poder ver como, todas as formas de nos ajudar e será um prazer receber todos.